Fala galera, que acompanham o AutoRPM, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês Sejam bem-vindos ao Autódromo de Interlagos com o grande Robinho Quem é isso? Foi sem querer Foi sem querer Eu juro É Robinho e Murtoni Hoje finalmente é o dia de aula com o Robinho e o seu João 100% original, nem foi revisado ainda, eu só coloquei as rodas carbon Suspensão de jet ski Coloquei as rodas carbon com os pneus bom, que vieram da PNEL CRI Estamos aqui no track day da TRS Race Team Alguma expectativa? Não rodar Tentar Acho que isso você vai conseguir tranquilo A ideia é o seguinte, eu vou entrar de passageiro Você entra dirigindo, dá 4 ou 5 voltas, eu fico quieto Só precisa se ambientar com o carro, sentir e começar a fazer o seu traçado mesmo Aprender como o carro se comporta na pista e tudo mais Aí você vai ficando confortável procurando os seus caminhos e tal Beleza Aí depois disso começa a dar um toque ou outro, um toque ou outro E enquanto isso, o tempo vai estar sendo registrado no track day normal Sim Depois a gente vai dar uma olhada Qual o caso eu volto contigo, dou mais um toque antes Você vai sozinho e fora o máquina Fechou Então o seu João vai sofrer hoje Vamos nessa Ah, lembrar vocês, tudo o que acontece aqui, isso acontece compõe Apenas pelo free.com, rsfiltr, made for street Nesse caso até rsf As informações de todas as empresas estão na descrição do vídeo Vamos lá Bora 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 Eu não estou acostumado com essa balançada Relaxa Então já Vai na paz Segurar aqui que não tem onde apoiar os pés Eu me atrapalho muito com essa A embreagem tem que tomar cuidado Ela é alta, mas Você vai achando, ponto ataco perfeito Fica sempre de olho nos retrovisores, tá? Pra você ver os carros Vamos lá Deu nem para fazer tangência para os caras Não, tranquilo, nem esquenta Vamos deixar os caras ir embora Perfeito Perfeito, perfeito Isso é o ideal Pra aprender Pra aprender Ficar à vontade, é isso mesmo Fica mantendo Os caras ficam pressionando atrás Pressionando Aí agora dá pra Vai acelerando, duas mãos no volante É que estava devagar Ela aí E freio aqui? Eu estava freio depois dos 50 Não, não vai acontecer Pode chegar nos 50 Pode freio nos 50 Tranquilo Não tem nem velocidade para perder Tá bom demais, é Mantenha para a direita aqui Não sei se alguém vai te passar Se está chegando rápido ou não Tem um fitzinho Pra manter o pé embaixo Vai de pé cravado de quarta até o final Não passa quinta aqui Não Reta oposta, mesma coisa Esquece quinta marcha Pode tirar o pé nos 100 E freio com tranquilidade Tá Faço de segunda aqui Não, terceira Terceira Bota a terceira aí, cara Mantenha mais pra dentro Mantenha mais pra dentro Vai acelerando Devagarzinho Puxa pra tudo lá e pé embaixo E não tira o pé Pé embaixo Boa Perfeito 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 Não passa em cima dessa zebra Não passa em cima dessa zebra Passa só em cima da linha Tá Deixa espalhar Perfeito Perfeito Essa zebra pode pegar Beleza Isso aí Tipo aqui ó Você não sabe se eu posso fechar Pode ir Pode ir E pé embaixo Pé embaixo Pé embaixo Aqui dá uma aliviada no pé Busca o miolo aqui Vai pra dentro Vai pra dentro Pé embaixo e pra fora Aí Terceira Reto Friou Quero o zebra de dentro Olha aqui Isso Pé embaixo Entendeu? Terceira Vem ou segunda? Terceira Zebra Pé embaixo Pé embaixo Pé embaixo Pé embaixo zebra Deixa espalhar de leve Você vai calculando com o tempo Você vai espalhando Travando menos o volante Ele vai ganhando mais velocidade Tá Então achou o ponto E deixa ele deslizar pra fora Beleza Só um detalhe importante No final da reta E no final da reta oposta Você já tá freando E puxando a marcha muito em cima Tá Tá subindo muito o giro Frear mais Frear mais Você já pode frear um pouquinho mais em cima Beleza Puxou um pouquinho muito Mantenho pra dentro Mantenho pra dentro Agora pé embaixo Mirou aqui ó Meio Pé embaixo e vai embora Perfeito É uma sequência Aí mesma coisa Aí mesma coisa Só volta um pouquinho E a branca Pra fora Perfeito Perfeito Espera um pouquinho Espero um pouquinho Pé embaixo Pé embaixo Pé embaixo Pé embaixo Pá embaixo sem medo de ser feliz Pá embaixo sem medo de ser feliz Quarta Boa Vai com tudo em cima da zebra Perfeito, perfeito Perfeito Você podia até ter feito um pouquinho menos de ângulo no final Mas é isso, você está entendendo Posso deixar e pegar um pouquinho a zebra lá Porque aí você bota menos resistência no volante Como a gente não tem força, a cada milésimo de resistência faz diferença Mas está perfeito, é isso mesmo Agora eu estou aprendendo o som do motor, sabe Das trocas e tudo mais Eu vim na sexta, vim no sábado, eu já estou mais aquecido de volta Então nem esquenta, vai no teu tempo Mas tirou a frenagem, só tira o pé mais próximo do 50 agora Tirou muito antes Mas beleza, tem outro carro na frente, é isso aí Está certo Puxa para dentro, para dentro, para dentro Mantenho dentro aqui Não, é muito cedo a aceleração Apera para lá, bem baixo Ali eu não acelero nada Você até pode, dependendo da velocidade Só encostar Exato, e dependendo da velocidade que você entrar Entendeu? Que você entrou meio rápido Aí quando você acelera antes, você viu que você não conseguiu pegar na segunda zebra Isso Não teve força o suficiente de saída Para puxar Então é um Aqui qual é o ideal para frear? Eu boto aqui na casinha Perfeito, já tinha de vir o freio, de vir o freio Pode puxar para dentro Já vai acelerando Você entrou muito frio Tá Aí deixa espalhar Tá Sente a movimentação do carro com a saída Tá Aí ó, vai enviando de leve Entendeu? Aqui Robinho Só joga a terceira E não tira o pé Pode ir, pode ir Pé embaixo, pé embaixo Perfeito Vai voltar de novo nessa zebra Mantém por dentro Que ele vai te jogar aqui fora Perfeito Só começou a freio muito cedo Tá bom Perfeito Aí falta, né? Tá tranquilo Falta coragem, é Cada volta tá mais rápida Entendeu? Pneus, volante, freio Tá tudo ok? Tudo ok Pé embaixo, pé embaixo, pé embaixo Tudo ok Perfeito Reto Prenhou Segundinha Puxa para dentro com força Retomou a aceleração um pouco cedo Mas tá ok Você precisa passar do ponto Às vezes para você entender onde é que é Entendi Não enviou o pé Não enviou o pé Não enviou o pé Pode confiar que vai Prenhou Terceira Já puxa para dentro Mire dentro da zebra Pé embaixo, pé embaixo, pé embaixo Deixa espalhar de leve Isso, essa valdinha no final É o que tá querendo Isso aqui no final vai te render 2 por hora 3 por hora a mais lá Dependendo do quanto que você for aliviando Entendeu? Tá, Robinho Tá perfeito Você ainda tem insegurança dos pontos de frenagem Mas isso não é problema nenhum Isso aí leva tempo, né? Isso é instinto de vida De sobrevivência Só que agora Não vai ter ninguém na sua frente Tá Você vai passar dos 100 com o pé cravado Você vai tirar o pé Quando você estiver chegando Na 150 Então tenta forçar a tirada de pé Lembra que você já passou outras vezes E sobrou o freio Vou soltar Agora Mantém, mantém, mantém Ah, mantém, droga Porque, ó Você chega ali Soltando o freio Sim Normalmente você só tira o freio Mantém por dentro Agora puxa pra lá, ó Mira, pé embaixo É isso Tinha que passar mais um pouquinho lá, né? Exato Porque você entrou muito cedo E a ideia é esperar um pouquinho mais Que você desce mais reto com a zebra Beleza Mas tá perfeito Tá indo muito bem, velho Pra quem tá pegando o negócio assim Mantém mais pra direita aqui Sempre Pé embaixo, por enquanto Pé embaixo Pé embaixo Pé embaixo Freio Freio forte, aí Calma Pode, pode acelerar Não, pode acelerar Quando ele der essa travada A tendência é fazer o que você fez É tirar um pouquinho, né? É puxar pra dentro Sim Não puxa Mantém reto Senão, tipo Você perde completamente a capacidade de fazer a curva Então, opa No limite Se deu tudo errado Você vai, tipo, seguir reto e fazer a curva Abortando a volta Tá bom Terceira, pé embaixo Nem freia Pé embaixo Pé embaixo Pode ir que vai dar tudo certo Abre um pouquinho Zebra aqui dentro E vai jogar de novo lá pra fora, tranquilo E, peraí, ó Segunda Perfeito Vira aqui Tira o pé A ponta Puxa pra pra dentro Pé pra dentro Pé pra dentro Perfeito Você tomou cuidado Você tomou cuidado com o Sandero Tá tranquilo Não tem tempo feio Nem toda a volta no track day É curva limpinha Você entrou muito quente Aí deu uma esparramadinha Você viu que ele gritou Tá, beleza Pé embaixo Pé embaixo Sem medo de ser feliz Puxa no volante Puxa pra dentro Pé embaixo Isso Perfeito Perfeito É isso aí Quando não tem ninguém O legal é isso Você vem por fora Aí joga Passa aqui pra dentro E depois volta Isso Aí você vai esparramando de leves Perfeito Qualquer ângulo que eu fizer, né? Não vai Fala de novo Segura Segura Vou falar pra você frear mais cedo Porque tem um cara aqui na frente Que tu não fica desconfortável Tá? Então Segura aqui Segura aqui Segura aqui Não acelera Não acelera assim Não espalha Pra direita 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 Faltou Faltou Eu acelerei antes Isso E aí ele te impede De você puxar pra dentro Nessa Entendi Mas é isso Você vai sentindo E cada volta Você vai sentindo A encostada que eu dei ali Foi muito Foi muito Não foi só o segurança Você acelerou A curva ali Ela é quase 90 graus A primeira pé Você vai lá fora e volta O que porra é essa? Mas é isso mesmo Pé embaixo Pé embaixo Pé embaixo Pé embaixo Pé embaixo Falta coragem Refreiei pouco E reduzi É Mas tranquilo Você já percebeu isso Pé embaixo Vai espalhando Tira o pé Tira o pé Tira o pé Boa Boa Você deu espaço Pro cara passar Entendeu? Pode ir terceira Pé embaixo Pescou a primeira zebra Pou Pé embaixo Mantei o ângulo Mantei o ângulo Mantei o ângulo perfeito Vai te jogar pra fora E freou 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 Manejou perfeitamente o pé Você tirou 98% do freio agora Perfeito Puxa um pouquinho pra dentro Pé embaixo Pé embaixo Aí deixa ele espalhar Eu vou realmente pegando a zebrinha ali É que você vem mais de fora E pega dentro pra ir pra fora Tá Entendeu? Frenou Pra dentro Muito rápido Muito rápido ainda Muito rápido ainda Mas tá tranquilo Tá tranquilo Você vê que o pneu vai te avisando também Vai Ele é bem sensorial É Mas ali você fez a melhor frenagem até hoje Você aproveitou o freio E você não foi manejando o freio É freio Reduziu Puxou Entendeu? Pé embaixo Pé embaixo Às vezes não tem problema Faltou velocidade Entrou muito mais frio E ali é onde muda muito Muda porque tem a reta inteira Então tem que ser perfeita Essa entrada Mantenha aqui por dentro Se não tiver ninguém vindo Espalha um pouco Aí de levinho vai puxando pra dentro Se não tiver ninguém E mantém por dentro Porque tem carro mais rápido vindo agora Não Ele ligou o pisca Ah, ele ligou o pisca? Tá, perdão Ó, mas essa é a linha perfeita Passou A gente tem pouco Quanto no volante Só nos cinquenta Duas mãos no volante Duas mãos no volante Pra treinagem Só nos cinquenta Ó Você já tá pegando bem mais o freio Segura, segura, segura Segura, segura Vai, agora vai Manten, 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 manten Pé embaixo Mira lá Pé embaixo Mira lá Vai dar Dá pra sentir Quando não foi certo Exato Você sente que o carro sai muito mais solto E ele dá aquela Pan Gostei e vai embora Exato Mantenha pra direita Fica aqui fora Fica aqui fora Já vai pra traseira dele ali Terceira nem freia Terceira e puxa pra dentro Puxa pra dentro Puxa pra dentro Pé embaixo 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 Olha só como você faz certo Você colou no Sandro RS Entendeu? Freou legal Puxou pra dentro Ele deu uma cagada que ele fez Pé embaixo Sabe como chama a expressão Tira o pé Tira o pé Puxa pra dentro Pé embaixo Espalha 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 Você tá de festa 1.6 Andando junto com o Sandro RS Dá com o cartão lá Frente 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 Boa Puxa pra dentro Pé embaixo Pé embaixo Pé embaixo Deixa ele ter um ponto perfeito Da tangência Entendeu? Freou 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 Puxa pra dentro Pé embaixo Aê garoto Vai espalha 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 de leve Espalha de leve A espalhada Tem que ir manejando No meio da curva Pro fim Tá Porque se você só soltar o final Você já veio perdendo a velocidade Até o final Entendeu? Ó mano Perfeito Tem que ser antecipado Isso Isso Porque você tem que calcular Qual é a velocidade que eu tô Quanto que o pneu aguenta de gripe Quanto que eu preciso de ângulo Entendeu? Beleza Mas mano Eu tô falando Mas você tá indo perfeitamente bem Ficado Não é Não tô reclamando de nada Não não É isso aí Tô entendendo Eu tiro o pé só no 50 Então eu vou segurar aqui um pouquinho Tô usando Só no 50 Vai tranquilo E freu Aê Perfeito Pode aliviar um pouquinho o freio Um pouquinho mais Puxa pra dentro E mantém Desce junto com a zebra Junto com a zebra Isso Pra lá e pra embaixo Vai embora Tchau Fui Entendeu? É isso aí Aí vai aliviando o volante pra fora Ó Vai sozinho É Exatamente A questão é não brigar com o volante Não Aqui Freio Freio forte Boa Mandei fora Puxa pra dentro Espera um meio Foi Foi muito Foi muito né Aceleração né Você entrou meio Devagar Meio devagar Mas também meio fora do ponto Tá Mas beleza Valeu Vai Duas voltas estão todas melhorando Só não melhorou mais a última Porque teve trânsito Sim Ó É terceira e pé embaixo Puxou Pode ir na febre Puxou Espalhou o mal Tranquilo Mantém o pé embaixo Que vai voltar Voltou E vai espalhar normal Perfeito Eu gosto dessa mano É do caralho né Acho que por isso que eu faço Melhor ela vai É isso aí Tem mais de fora Tirou o pé Vai colando no meio Pé embaixo Pé embaixo Agora pé embaixo Que vai perder a velocidade mais É um segundo Quando faz aquela barriguinha Eu já Você tem que ver que é um segundo a mais Você já perdeu muita velocidade Freou Puxou pra dentro com vontade Opa Perfeito Perfeito Você tem a visão peripédica Que eu não estava tendo Até suei Tem um ângulo Que você demora mais Pra entrar aqui Você faz com menos briga de volante É muito isso né Oi É muito né É muito Mas a única coisa Que você não pode fazer ali Perfeito Pé embaixo Isso Você viu que às vezes É um pequeno ângulo Que não muda a trajetória Sim Mas muda a resistência Do pneu Muda a força Que ele tem que exercer Perfeito O que você não pode Ali embaixo Pegou a zebra muito em cima E freou Se você frear ali Você não morre Não já era Se frear vira pra todo lado Já está sendo jogado pra fora Passando na imperfeição Aí destabiliza tudo Ó Vai tranquilo Que você está perfeito Na 50 Você viu o que tem de freio Ele vai parar Ele vai parar E no pior dos casos Você só segue rápido Tem área de escape Então é o que vai acontecer Então só nos 50 Vai tranquilo Tira o pé e freio nos 50 Perfeito Vai tranquilo que vai dar certo Freou Perfeito Está vendo só Você ainda veio manejando o freio Você nem mantém aqui 100% Pé embaixo É isso aí Mirou ali Mirou ali Mirou ali Aliviando Tarde demais Mas foi Não Mas foi perfeito Entendi Foi perfeito Você entendeu que você Tem que entrar lento Na primeira perna ali Bem lento Rolando E desce junto com a zebra Ali eu ainda tirei um pouco o pé É normal fazer isso ou beleza? O ideal Se diz a pernagem O ideal é 100% de freio Tirou só pra começar a curva É o ideal É o que a gente tenta alcançar Freio muito cedo, né? Exatamente Mas está tranquilo Pé embaixo Eu tenho Pé embaixo Pé embaixo Já foi Eu tenho medo dessa curva também Eu entendo o que você está falando Eu não consigo acertar ali Eu sinto que eu freiei errado ali Porque ali é sempre Me dá uma faltadinha É porque freou errado É Mas é difícil Eu acho essa curva difícil Particularmente Terceira Pé embaixo Você está entrando Nessa curva 130 por hora Só pra você ter uma noção Pé embaixo Pé embaixo Pé embaixo Zebrinha vai aliviando um pouquinho Ó Viu só a diferença? Muita Segundinho Está fadigando o freio Ou impressão minha? Pouquinho Por causa daquela errada que eu dei Tá tranquilo Sem problema Mas ela está querendo voltar Não é nada que preocupe Acelera aqui Pé embaixo Isso Já marquei ali na pista Terceira Terceira Não te assusta com o Mini Então vai com o pé embaixo Não solta antes Perfeito Quarta Se bem que Tranquilo Tranquilo Pé embaixo Dentro e pé embaixo Deixa espalhar por fora Perfeito Perfeito Deu pau no Mini Eu estou tenso a mão Perfeito Você mastiga o volante No começo Sim Tem que fazer uma força Que a galera não imagina o que é É real o negócio De olho pra ver se não tem ninguém atrás Mais 50 Não vai retrocedendo 50 Muito cedo Muito cedo a redução O início da frenagem Tem que estar com as duas mãos no volante Tá bom Vai para dentro 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 Vai para baixo Vai embora Você ainda não foi tanto Para dentro Então são as combinações Entendeu Tá O mais importante É que a gente já está ficando Meio cansado Mas você não está perdendo Os pontos Por causa disso Isso é uma coisa Que faz diferença também É a estabilidade Condução Terceirinha Vai, tira o pé do freio Tira o pé do freio Tira o pé do freio Puxa para dentro Pá embaixo Pá embaixo Pá dentro Pá embaixo Vai montar esses caras Ó Você vê que o Peugeot é mais forte Ali Você já saiu junto Ó E você espalhou mais Já ganhou mais Ele só ganhou mais Porque ele é mais forte Mas essa espalhadinha Te permite mais Ganha mais, né Agora aqui na esquerda Todo mundo Terceira marcha Vai engolir o cara Mantenha para dentro Não foca no errado Foca no certo Peraí, praia, praia Que não vai dar certo Todo mundo junto Mas você entendeu Entendi Você viu o que você fez O cara veio no cacete Na reta Você engoliu ele no miolo É a tangência certa Não é a velocidade Exatamente A tangência certa É com a maior velocidade possível Pé embaixo Vai alivinhando o volante Alivinhando o volante Briga menos Naquele caso Você podia manter a linha reta Que você ia ganhar mais Segunda Puxa pra dentro Você tá entrando muito tarde aqui Tinha que entrar doido Pé embaixo Não pare de acelerar Não pare de acelerar Terceira Puxa pra dentro agora Pé embaixo Você vai montar na galera ali Vai espalhar de leve De leve De leve Prenhou Perfeito Puxa pra dentro Puxa pra dentro Batendo pra dentro Você viu só como você Você entrou na velocidade certa Você só teve que tirar o pé Mas era isso Você teve a melhor referência possível Foi o quanto que você montou No carro da frente Entendeu? Sim, sim Boa Boa Isso aí que faz a diferença Saber esses feedbacks Exatamente Você vai levando a referência Opa, antes e depois Beleza Como é que você virou 2.10 Com um gol com um pneu De rosto Pensão de ruiz 150 cavalos Fazendo isso Fazendo isso Entendeu? Tá perto? O cara não vive Tá longe E é o O Alfa Romeo Que tá mais devagar um pouco 50 Prenhou Boa Mão no volante Na hora da frenagem Foi, mano Mão no volante É que eu já vou reduzir na hora Não A redução não é instantânea Pé embaixo 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 Pera dentro Mira onde você quer ir Adivinha um pouco O volante Aí, ó Você tem que ter as duas mãos no volante Se desestabilizar Você não pode estar com a mão no câmbio Tá A hora onde mais desestabiliza a frenagem É o início Duas mãos no volante Sempre na frenagem Depois que o carro já freou Que eu quero Aí eu vou reduzir Beleza Pode ir Tá bom Pera muito cedo Tira o pé do freio Tira o pé do freio Freiou 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 Puxou pra dentro Pera embaixo Pontinha do dedo Pontinha do dedo Pra espalhar Você já vai embudir esse pólo No Na subida Na subida Aqui na Perceira e vai Perfeito Pera aí Olha o que você já se aproximou dos caras Puxou pra dentro Puxou pra dentro Puxou pra dentro Acelerou 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 Vai desfazendo a volta O Celenei acho que um pouco cedo né Um pouquinho cedo Que eu vi que ele não aceitou devolver a direção Mas se você já tá sentindo isso Perfeito Ele vai por fora Vai por dentro Se você já tá sentindo isso Já tem um caminho pra procurar Onde vai ser mais rápido Entendeu Então com o tempo Quanto mais volta você vai dando Você vai gravando né Exato Não perde tempo ali mano Já desce com o pé embaixo nesse carro Não maneja Entrou muito rápido E abriu demais Saiu meio chocho Sim Entendeu Ele sai meio Porque se você tivesse entrado mais devagar Você ia dar uma acelerada Ele ia dar aquele pulo Você ia conseguir Mas Robinho Você tá andando junto Com o Peugeot e com o Polo Que fiesta É difícil É difícil Mas vai Vai? Claro que vai Onde eles abrem? Na reta As curvas Você tá fazendo muito melhor que eles Quando começam as freadas Chega perto né Exato Eu vou frear muito mais Fala na hora de eu reduzir Pra eu pegar o ponto Só inicia a frenagem Começou a frear Aí beleza Fregou Pronto Agora é a terceira O que eu tenho que acostumar? Você viu que eu tiro um pouco o pé do freio Na hora de fazer o ponto-ataco né Então Você não pode tirar né O pé do freio O ponto-ataco Tem que ser Eu tô pegando a manha ainda De acertar Mas mano Você já tá fazendo um carro Que você pegou agora Com a embreagem altíssima Na pista É muita informação De uma vez Tá aqui ó Aí eu tô freando Aí eu vou fazer o rum Ele tira Exato Tem que conseguir achar um jeito Que ele Segura É Segurei a hora mais Terceira Ah segurei a hora mais Puxou pra dentro Acho que o freio tá acabando Pra embaixo Tá acabando né Já não Não Acho que esse cheiro Foi dos caras Que se pegaram Mas não o cheiro Mas o freio já não É Eu tô sentindo a vibração Diferente já O cheiro da pastilha deles O Paulo aí Inclusive tirou o pé Porque Deve ter que funcionar Sim mas acabou Terceira pra embaixo Então meu receio De terceira pra embaixo É chegar muito perto Dos caras Entendi Mas é isso É Eu tenho que aprender Que é isso É isso Ó a traseira Porque eu tirei o pé Tirou o pé Cuidado com a concentração Pra dentro Pra dentro Pra dentro Pra embaixo Concentração Você tinha ali Que tem acelerado Na hora Pra alinhar Por sorte Tava devagar O pneu é bom Ele voltou Mas isso é uma concentração Importante Que você tem Ter o vídeo passando Já tava aliviado Aqui outro carro Na frente Boa Aí embaixo Ele vai desfazendo O ângulo Beleza Foi excelente Essa entrada Mas fora Vai puxando pra dentro Ainda Que você vai sair Legal ali embaixo Comfortável Com margem Entendeu Quando acabar Essa volta Faz o cooldown Antes de acabar O freio De vez Deixa eu fazer Uma volta Pra tentar Te mostrar Mais ou menos Boa 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 E o freio Essa não é Esse já Pau Já vou de boa Aí já vai de boa Digo Pisco alerta Que a câmera Tá aí em cima Eu diria De uns 5,5 Pra não julgar Muito isso aí Tá certo Tá vindo Um Porsche A milhão Vai quebrar Pra dentro Ele começou 150 Vocês começaram 50 Entendeu Como você consegue Pegar muita gente No freio Porque a galera Tem medo É o medo Mais comum É freio Acelera aqui Ó É isso Tá puxando Aí eu volto Aí o pneu Já para de reclamar Já bota uma pita Chuchu Já vai de boa Vai nos 110 100 Mantém uma boa velocidade Pra ir esfriando Tudo Mano Excelente Não é porque eu sou teu fã Não Não é dos piores Não é Não velho Vai bem Robinho Entende que foi a primeira Entre aspas Aula que eu tive a oportunidade Sim Sim Mas não é minha aula É você Você já estava montando Nos claros Sim Você já estava montando Nos claros Faz um bom motorista É o mais difícil De aprender Já empenou o disco Já Empenou Empenou Pegou um disco É Acabou Já Olha isso Do lado É Já pegou o ferro Com o ferro Pegou o ferro Acho que eu usei o freio Que orgulho Meu Deus E aí É bom né É bom né Bom demais O que você achou da experiência Como é que foi tenso Não foi tenso É tenso É tenso É tenso Porque Uma que você dirige E está tentando explicar Então tem aquela do tipo Puta eu não posso me sair mal Porque a pessoa do lado É psicológica Acontece Mas depois de umas duas Três voltas Ficou beleza Já acostumei com isso Mas as dicas Você não pega tudo de uma vez Não A cada volta Olha o freio Aí melhora o freio Olha Errou O pior É a potência de frenagem É onde você vai frear E você vê que você ganha Na frenagem Você monta nos carros mais fortes Não é o contorno certo Você ganha nos carros mais fortes E aí quando você Quando eu comecei a frear melhor Que você falou Aí você sente o carros O carro que Opa Eu estou indo no meu limite Aí você já Aí é onde Você começa já A vontade de andar devagarzinho Tá ligado Porque a rola É contra o que você está acostumado Perfeito Né Por exemplo Dirigi muito carro de arrancada Uma arrancada Eu sei que é pé trancada Até lá no final E eu tenho um de frear E acabou É uma freada Acabou Tem hora que dá uns medos Que dá uma faltadinha Mas aqui não Aqui Você está nessa adrenalina A cada curva Então não tem como explicar O quanto maior é a pressão A quantidade variável É a quantidade variável Você está vindo Agora eu vou acertar Um cara aqui Agora eu vou acertar Um cara aqui Aí freia Aí numa outra E a coisa mais normal O mais legal Porque é Volta após volta Então acerta numa Terra na outra Acerta numa E vai isso E é muito perigoso Acontecer uma bosta É assim Você já vendo que Quanto mais no limite Você usa o carro Menor é a margem E a gente vai falar O problema é ser uma bosta Com você mesmo Sozinho Ou do lado Se não está Tipo o tempo inteiro Nos retrovisores É igual dirigir em São Paulo Olhando os motoboy É isso aí É isso aí É isso aí que tem que aprender É muito louco É muito louco Meus parabéns Vamos melhorar Só mostrar Além do freio Que o Robinho acabou A culpa é dele Olha o pneu Mano Mesado Usando no limite Deu essa moidinha aqui Que é natural Passou Normal ou deu uma forçada Não, não É normal Isso aqui De um modo geral É aquele ângulo a mais de volante Que eu te falo Beleza Por isso que eu tenho que devolver rápido Para não comer aqui Para não comer tanto E se tivesse um pouco mais de cambagem Já estava mais ok Já estava mais ok Mas você vê também outra coisa Você não dispensou os pneus Tá Ou seja Ele gastou Mas ainda tem um pouco do... Não, e você vê aqui Tipo, não tem nada deformado Você sabe o que comeu Mas é normal Você come pedaço, né? Ou faz alguma coisa... Isso aqui é normal Num pneu de conforto como esse Quando você vai usando E esquenta Só que é que tá Existe a temperatura do pneu Existe a temperatura do pneu Com o ângulo 100% errado Isso aqui é um nível de esforço a mais Você bota muito mais Isso aqui fica totalmente arrepiado Para cima e para lá Eu já vi Já vi Então é um... Estou do outro lado Que também força bastante lá Só para você usar Olha só Perfeito Sim Estão igual assim Exato E a pista não é curva para todo lado Para lá é força muito mais Mas de um modo geral Perfeito É isso aí Parabéns gente Valeu Vamos lá galera